Uma cachorra que estava em uma corrente, um cadeado no pescoço, foi resgatada pela equipe do grupamento ambiental na manhã do último domingo. Isso aconteceu na descida da estrada da Serra de São Domingos, que dá acesso ao bairro Vila Rica, agora na Zona Oeste. Deixa eu contar a história pra você, porque de acordo com o grupamento ambiental, esse grupo de ciclistas passava pelo local e avistaram a cachorra, arrastando essa corrente com um cadeado no pescoço. Os objetos que estavam presos ao corpo se focavam o animal. Olha só, gente, eles resgataram, o grupamento sempre tem feito aí também, participado de denúncias com relação aos maus tratos aos animais. Após essa denúncia, o que os agentes fizeram? Eles foram até o endereço e encontraram o animal preso. Parte da corrente foi retirada, porém não foi possível cortar o cadeado. Em seguida, a cachorra foi encaminhada até a primeira companhia do corpo de bombeiros. Lá, eles conseguiram, através de técnicas, cortar o cadeado. A equipe do grupamento ambiental alimentou a cadelinha com ração e água. Você viu que bacana isso aí? Após o contato com o veterinário Marcos Vinícius, o Centro de Controle de Zoonoses, que é o nosso CCZ, eles acabaram encaminhando o animal para o abrigo, lá no bairro de São José. Bom, foram feitos os exames para ver o estado de saúde do animal, e todas as providências foram tomadas. Quero abraçar aqui o GM Maninho, que participou dessa ocorrência no fim de semana. Inspetor Basso, um abraço, muito obrigado pela mensagem, viu? Tudo de bom aí para o pessoal da Guarda Municipal aqui em Poços de Caldas. Obrigado.